Mangás destruindo as comics de super-heróis em vendas. Mas, afinal, o que será que está acontecendo? Bom, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Então, pessoal, nos últimos dias um assunto que tem voltado muito à tona é o assunto sobre os mangás estarem vendendo mais que os comics, quadrinhos de super-heróis. Enfim, isso se deve a um posicionamento do Mark Miller, que falou que os quadrinhos representam dos super-heróis e afins representam 9% do mercado e tal. Enfim, não é um assunto novo, já foi comentado aqui no YouTube, mas por conta desse posicionamento do Mark Miller, o pessoal está voltando a comentar sobre isso. E eu já vejo por aí muita gente falando tudo que é coisa, que é porque o quadrinho está muito caro, é porque só tem lacração. Enfim, vários motivos. Então, eu vim aqui nesse vídeo para dar a minha opinião, né? O porquê que eu acho que está acontecendo. Na minha visão, tem vários e vários motivos, né? Eu não vou falar sobre todos, porque daria para fazer um podcast sobre esse assunto. Realmente é um assunto bem vasto e que, na minha visão, são N motivos para isso estar acontecendo. E eu acho que tem uma diferença do mercado norte-americano para o Brasil. Eu acho que os motivos de estar vendendo menos lá e menos aqui são totalmente diferentes. Então, vou começar falando sobre o mercado norte-americano. E eu não vou me estender muito, né? Porque eu sou brasileiro. Então, obviamente, eu não entendo muito como é que funciona por lá. Mas, assim, uma das maiores reclamações que eu vejo é sobre as histórias estarem muito fracas atualmente, né? E isso tem afastado muitos leitores novos e também leitores antigos, principalmente, né? Então, o cara que conhecia o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, de algum jeito, no passado, se encontra em conflito em novas edições, né? Quando vê o herói totalmente reformulado, para ele já não é mais aquele mesmo Superman, aquele mesmo Batman que ele conhecia há 20, 30 anos atrás. Então, acaba que ele opta por abandonar, né? Em mangás, a gente tem uma vasta extinção de biblioteca, né? Então, se uma coisa não te agrada, tu pode simplesmente pular para a outra. Que em heróis não dá para fazer isso, né? Se tu é fã de um herói X e estão estragando a história desse herói, você não pode mudar. Porque você é fã daquele herói e ele é insubstituível. Diferente de mangá, que se uma história não te agrada, tu começa a ler uma coisa que não te agrada, tu simplesmente deixa para lá e vai ler outra. Então, para mim, no mercado norte-americano, um dos principais motivos é isso. Realmente, é muita lacração, mudança de personagens que não deveriam correr histórias fracas, roteiros fracos. E isso acaba afastando os leitores. Mas aqui no mercado brasileiro, eu vejo um cenário totalmente diferente. Por quê? Porque aqui no Brasil, os leitores de comics têm muitas histórias que a gente nem leu ainda. Tem muita coisa que não chegou aqui no Brasil. Você vê muito o pessoal pedindo história X, história Y para a editora Panini, né? Que aqui tem os direitos da maioria dos super-heróis. Então, você vê o pessoal pedindo muitas histórias, né? E a maioria das são antigas. Então, o problema não é as histórias atuais, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente tem muita história antiga para ler e muita coisa que a gente pede para ser publicado e republicado também, né? O pessoal quer comprar muita coisa, só que não tem. Então, assim, essa parte da lacração dessas coisas, eu acho que fica mais lá para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem um mercado, um cenário totalmente diferente. Embora também concordem que as histórias atuais se salvam poucas, né? Mas aqui a gente tem muita história que a gente nem conhece, então a gente pode sim continuar comprando os materiais antigos. Agora, outra coisa que para mim é assim, aqui no Brasil, pelo menos, um dos principais fatores é a questão do preço. Comprar HQ de super-heróis aqui é muito caro. Não que o mangá também não esteja já ficando muito caro, mas em comparação com os quadrinhos, os comics de super-heróis, o mangá é muito mais barato. Então, assim, muitas vezes um leitor novo, né? O cara está chegando agora, ele quer às vezes começar a colecionar um HQ de super-herói, de um herói que ele goste, alguma coisa, mas o cara não consegue, né? Entre você chegar e comprar um mangá de 30, pegando um desconto de 30, 20 reais, em um HQ de 60, 70 reais, o que ele vai pegar? Vai pegar o mangá, né? É muito mais acessível para ele. E outra questão também que implica é a cronologia, né? Que em mangás é muito mais simples tu acompanhar uma história, tu simplesmente começa do número 1 e vai até o final, né? Não tem tantos problemas. Em HQs, muitas vezes, tu vai ter uma certa complicação, uma certa dor de cabeça para entender uma história, para completar essa coleção e afim, né? Porque vai se misturar com outras revistas. Então, acaba que sendo um empecilho, às vezes, um problema para leitores novos até, né? Para leitores que já são mais acostumados, isso não é um problema muito grande, mas para novos leitores, acaba pegando muito. E se as pessoas não querem ter a dor de cabeça de tentar pelo menos pesquisar, para ver como é que vai ser, enfim. Então, às vezes, acaba... Não vou me estressar com isso. Eu vou simplesmente comprar isso aqui, que eu pego do 1 e vou até o final e pronto. Aí, mistura cronologia com preço, acaba que realmente, né? Acaba sendo uma coisa mais viável você comprar um mangá do que uma HQ. É claro que a gente tem muitos outros fatores para os mangás estarem vendendo bem mais do que as HQs, mas, no meu ponto de vista, esses são, pelo menos, os principais, né? Porque é o que eu vejo mais acontecendo. Pelo menos aqui no Brasil, né? É o que eu vejo mais acontecendo. A galera sempre, quando você está em algum grupo, alguma coisa, você sempre vê a galera falando Ah, eu não compro HQ porque eu acho muito caro. E realmente é um hobby caro. Quadrinhos de super-heróis realmente se tornou algo bem luxuoso. E as editoras, principalmente o Panini, ela opta muito por lançar materiais mega luxuosos. Realmente, eles são para colecionadores. Então, o fã mais casual, aquela pessoa que só quer alguma coisa para ler ali baratinho, acaba meio que ficando de lado. E, na minha visão, não vale muito a pena você comprar mensais e afins, porque já é muito caro. Então, a gente está numa bolha, né? Que realmente o viável nos quadrinhos é o material caro. E muita gente não tem esse dinheiro para pagar. Porque antes de pagar em uma mensal, é muito melhor você comprar um encadernado. E encadernados capa-cartão, que são mais acessíveis, são bem escassos hoje em dia. A gente tem alguns saindo, mas é muito pouco. E as melhores histórias, elas saem em formato mais luxuoso. Encadernados capa-dura, que os preços são elevados, às vezes, 80, 90, 100. E assim vai até passando de 100 reais, né? Então, acaba complicando. Embora a gente diga, mas a gente tem coisas em capa-cartão saindo também, com preço mais acessível. Tem, mas às vezes não é o que aquela pessoa procura. Enquanto no mangá, não, né? Você vai ter um formato ali, X, e vai ser aquele. Entendeu? E vai ter vários outros chameis naquele mesmo formato. Se não te agrada esse, você pega outro. Simples assim. Não tem tanta complicação. E isso faz realmente com que venham mais pessoas para o mangá do que para comics, né? Pô, se tu vai escolher entre uma coisa mais complicada, uma coisa mais fácil, tu vai escolher o mais fácil. Pelo menos na minha visão, né? E assim, né? Eu não estou puxando sardinha para o lado dos mangás, né? Nem nada assim. Porque, na verdade, eu gosto dos dois. Como eu mostrei aí no início do vídeo, eu tenho tanto HQs quanto mangás. Então, não tem por que ficar defendendo um e o outro, não. Isso é apenas a minha visão de como funcionam as coisas. Porque eu sei que tem gente também que nunca leu uma HQ na vida, nunca se interessou em ler, mas fala mal como se entendesse. Então, também não é por aí, né? Não é por aí. A gente que fala que as histórias são ruins, cara, não. Também não é assim. A gente tem muita história boa. Principalmente aqui no Brasil que não tem histórias que ainda nem foram lançadas. A gente tem muita história boa. Então, o problema não, pelo menos na minha visão, não é esse. A não ser que tu seja só de histórias atuais, que era só histórias atuais. Aí sim, tu está com um sério problema, né? Porque as histórias atuais, na minha visão, já não são mais tão boas. mas se tratando de Brasil, a gente tem muita história boa que a gente nem tem aqui ainda publicada. E tem coisas que a gente impede e nunca foi relançada. Por exemplo, o universo Ultimate do Homem-Aranha que é muito bom e não sei porquê não vem, não lança. Então, não é tudo que lança de HQ que é ruim. A gente tem muita história boa. Só que, pra mim, esses fatores de preço e cronologia são alguns dos problemas que a gente enfrenta nas comics de super-heróis, principalmente, né? e acaba afastando muitos leitores. Então, com o passar dos anos, o preço também ficando cada vez mais caro vai afastando os leitores. Então, só aquela galera que realmente tem condições pra estar comprando e acompanhando, né? Sujeitando suas coleções é que continuam nesse meio. Agora, que é assim, a minha visão para os mangás, né? Pegando aqui esse mangá aqui do Zed Bell, né? Gash Bell como exemplo, eu vejo que a gente tem um aumento hoje em dia muito grande de edições assim, luxuosas de mangá. E o tanco também está ficando bem mais caro. É uma visão minha, mas eu acho que daqui a uns anos a gente também vai ter uma sumida do formato tanco. Talvez não por completo, mas a gente vê isso já acontecendo que os formatos 2 em 1, 3 em 1, os formatos big, né? Estão cada vez mais dominando o mercado, entrando cada vez mais. À medida que os preços também dos mangás vão subindo, né? A gente já tem mangás aí chegando a R$40,90. Então, a pergunta que fica até onde vai isso? Porque eu vejo que em um futuro onde um tanco possa estar custando R$50,00, R$60,00, fica inviável pagar esse valor. Então, o que vai acontecer é que as edições de luxo, assim como nas comits nos mangás de super-herói, também vai ser o que vai fazer sucesso no mercado. Porque querendo ou não, em HQ de super-herói, o que faz sucesso realmente é o formato luxuoso. A gente pode reclamar que, ah, poderia sair mais formatos capa-cartão, mais isso, mais aquilo, mas o formato luxuoso ele vende. Isso é um fato. Ele vende. A gente vê isso no formato Omnibus, né? Que entrou pro mercado e é um sucesso. Ele veio pra ficar, por mais que tenha pessoas que não gostem desse formato, mas é de se admitir que o formato Omnibus ele veio pra ficar. porque a galera compra, ele vende, por mais que seja caro. Porque muitas vezes é mais acessível tu comprar um Omnibus por um preço X do que tu comprar a saga inteira separada que vai sair muito mais caro às vezes. Então assim, os mangás eu vejo que aos poucos também estão indo por esse caminho e estão ficando mais caros e os formatos luxuosos estão cada vez dominando mais o mercado. Eu não sei daqui a alguns anos como é que isso vai ficar. mas até o pessoal enjoar de mangá o mangá vai estar dominando muito o mercado pelo menos isso na minha visão é o que eu acredito. Claro que tem muito mais coisa, eu acho que isso é um assunto muito mais vasto, rende muito mais coisas pra se falar. Mas esses são os pontos que eu trouxe nesse vídeo. Então se você se identifica já deixa o seu joinha aí pense em se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri